Música Meninos, vamos ouvir a cantar as meninas em cantar Até o céu do nosso atirar e nos dois nossos irmãos lá Tu sabes que é mentira, que acabas de processar O menino está-me sem convidar, mas tem quem sabe nadar Música Quem te disse que cantavas, estava muito engraçado Esqueceu-se que espantavas, era o pardais do céu Pardais com todos os pecados, querias o que queres ouvir Com todos os pecados, as tuas lindas para fugir Música Música Já te espetaste o sangueiro, que me traz tanta gravata E olha o que não tem o vento, a tua língua deste mar Cuidado com os pecados, querias o que queres ouvir Música 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 Música